Chegou aqui no servidor chinês o nosso Acheronte, um personagem meme que muitos jogadores não estavam interessados em pegar ele, não gostariam que ele fosse lançado, mas pra falar a verdade, ele chama mais atenção que a maioria dos S lançados esse ano, vulgo, Kaiser, vulgo, Asmita, vulgo, Hada, SD. Então se ele é mais interessante do que esses três personagens, será que ele tem algum potencial? Vou apresentar pra vocês esse personagem que traz uma mecânica bem diferenciada, ele é um suporte, ele trabalha aí com o buffer da sua equipe, pode causar também um leve dano crescente no inimigo também, então começa com um dano meio mé e vai fortalecendo, um pouquinho a vibe do Choro Divino, um pouquinho a vibe do Death Terus, então ele vai crescendo o seu dano se a luta prolongar demais também. Tem uma mecânica ali de controle e o inimigo decidir também se vai ser controlado ou também até mesmo um pouquinho de cura, é muita coisa que esse personagem faz, inclusive ele tem a possibilidade de ser o personagem mais rápido do game, é muita coisa né? É um tiquinho de tudo, vai lembrar um Poseidon? Vai lembrar um Poseidon? Vai ser ruim por isso? Não porque a Seraphina é OP, né? Então ela faz um tanto de coisa e é OP. Então é isso, vamos lá conhecer agora o Acheronte, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Ney e Sankseya Awakening. Estou começando a falar do seu visual, eu achei bem legal o visual dele, a paleta de cores preta, temos poucos personagens também com uma paleta de cores tão escura igual a dele, deu uma diferenciada absurda na gameplay, quando a gente vê aí as sapores tudo com azulado, com roxo, eu achei muito bacana ele nesse quesito também, tá certo? Então tá estranho lá na obra do mangá e do anime, mas aqui ele tá interessante. Vamos conhecer então aqui as suas habilidades. Então vou repetir um pouquinho das habilidades dele e reforçar que ele está bugado. É, no primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês, não tinha como testar a cura dele, depois eu vi outros plays que eu gravei o vídeo, ele não estava curando e ele ainda não continua curando. Então ele tá bugado, ou seja, se você gostar dele, ele tem chance de ser ainda melhor, porque vocês vão ver que dependendo da situação, daria pra eu vencer se ele tivesse essa cura. Porque ele cura até bacana, seria 400% de cura se ele sofrer 4 ataques aí por rodada. Mas bora lá, conhecer então aqui as suas habilidades. Essa aqui vamos conhecer a sua moedinha, né? Vamos chamar ela de riqueza. O que que acontece? Toda vez que qualquer um te usa o seu ataque básico, ele vai ganhar aí riqueza, tá? De 1 a 5 riquezas, dependendo do level. É uma skill que você não vai querer usar, ok? Porque ele tem que usar sua skill 2, é isso. Se ele não usar skill 2, ele meio que não fez nada na rodada inteira, porque ele não joga tanto passivamente. Então tem que usar skill 2, é uma skill que dá pra passar batido. Claro, se ele tivesse aí level alto, dá pra fazer com o Bios de Sasha, igual vou apresentar aqui em umas plays pra vocês. Mas dá pra skipar. Ele ganha também, aqui toda vez que ele usa aqui sua skill 2, ele ganha, né? De 2 a 5 camadas, depende do level também. E aqui ele ganha de 2, né? Aqui ó, esse último aqui, a 5 camadas, toda vez que ele sofre ataque quando ele está girando o remo. Beleza? Então essas aí são as formas de ganhar riqueza. E pra cada riqueza, aqui vai de acordo com o level também. Aqui no caso que vai 0.8 a 2%, é o aumento do seu ataque físico. Pra cada ponto de riqueza, que tem um teto de 100, tá? Ele vai ganhar 2% de ataque físico. E aí que vem a estratégia do dano crescente dele, porque ele não perde. Não tem como ele perder riqueza. Ele só vai acumulando durante a vida dele inteira. Ele é um acumulador, tipo o meu inventário. Outro buff que ele recebe também é de velocidade. A gente pode ver aqui o 10, que começa aqui com 4, né? E vai 10. Pra cada ponto de riqueza, ele ganha 10 de velocidade. Lembra que ele tem um teto de 100? Então ele pode aumentar o seu ataque físico em até 200% e ganhar até mais 1.000 de velocidade. Ele fica com mais de 1.300 de velocidade. Fui destacado. Ficou assim, uau! Não, ele não fica nem com 50 camadas. O meu não ficou nem com 50 camadas. Talvez se você fazer combi de Sasha com Yoga Dourado, ele pode chegar em algum momento. Mas no geral, ele é que nem o Alônia e o Shuro Divino. Você vai, toda vez que muda a rodada, você vai ver que ele só vai ficando na frente, na fila. E ele já tem uma velocidade de base alta. Ele tem mais de 350 de velocidade com o oitavo sentido. Então, ele é um personagem que tá vendo a rodada 3, rodada 4. Ele vai estar lá entre os primeiros a jogar. Porque ele vai ganhar, se ele ganhar 20 camadas, que é uma coisa que ele ganha aí, tá vendo a rodada 3, 4, a gente vai ter mais 200 de speed. Ele vai ficar mais rápido que todos os personagens do jogo. Que hoje é 513, 514 Wixels e 511 Artemis Despertado, não me engano. Então, ele chega aí com 150 camadas, né? Ele já... Se 15 moedas de ouro aqui, ele já passou. Ele já é o personagem mais rápido do game. Então, beleza? Isso influencia em quê? Já mudar a rodada antes que ele seja eliminado e dar um ataque. É pra isso que serve ele ganhar essa velocidade. Ok? Ele também ganha... Um outro aumento de sub-skill aqui é quando ele falece. A toda riqueza dele, ele distribui para a sua equipe. Então, pra cada camada de riqueza que ele tiver, ele dá um buff aí para a sua equipe. Que também é o mesmo buff que ele tinha, né? Que começa com 0.5 e chega a 2%. Então, se ele tinha 20 camadas, ele vai dar 10% de aumento de ataque tanto físico quanto cósmico para a sua equipe inteira. É um buff legal. Dura 2 rodadas, independente do level também. Todas as habilidades do Acheronte, ele não desbloqueia efeitos extras. Isso é muito legal também. Lembra aí a vibe do Afrodite. Você só vai melhorando as skills e ele vai potencializando os efeitos daquela skill. Tá certo? Os mesmos efeitos do level 1 a level 5 ele vai ter. E como último efeito adicional também, toda vez que o inimigo tenha uma duplação, ele ganha camadas extras, né? Um Shun, um Artemis, uma Serafina, um Odysseus. Ele vai acelerar aí a quantidade de riqueza acumulada durante a sua luta, né? Porque não é vida, é luta. Então, ele começa com duas aqui e chega a 5 camadas toda vez que o inimigo joga aí duplamente. Tá certo? Começando agora com o Remo, que é a principal skill que você vai... Chega a vez dele ativar. É o Remo, ele vai rodar o Remo lá. E o Remo, ele trabalha de que forma? É uma skill que causa dano, é uma skill que buffa a sua equipe. E beleza? E que ganha também camadas, mas já está interligada a sua skill 3 aqui. Aqui ele já vai ganhar uma camada diferente, tá? Ele vai ganhar uma camada de firmeza, né? Para ele não descer aí do barco. Ele chega a ganhar 4 camadas, de acordo com a tradução, é 4 camadas em todos os levels mesmo, tá? E ele vai ter uma redução de dano toda vez que ele for atacado e vai retirar uma camada dele. A redução de dano é de quantos, né? De 20% a 50%, dependendo aí do seu level também. E quando essas camadas todas dele é cancelada, ele vai dar um ataque em área, que começa com 100% e chega a 200%. Sendo que ele vai repetir esse ataque para cada 10 camadas de riqueza que ele tem. Então, se ele tem 10 riquezas, ele vai dar 2 ataques no level máximo de 200%, 100%, totalizando 400%. Se ele tiver 20 ou mais, que ele tem um teto de 3 riques, ele vai causar 600%, 200 vezes 3, né? Ah, se ele tiver 40 camadas, 40 selos de riqueza, não vai fazer muita diferença? Vai, porque ele tem um buff, né? De 40 vezes 2%, mas ele vai dar ainda os 3 riques, tá certo? Então, ele dá essa bonificação de riques extras mais o bônus que ele tem por riqueza, tá ok? Então, é como se ele tivesse 2 efeitos extras de aumento de dano. Aqui é a de 10 e 20 camadas, e quanto mais camadas, mais ataque físico ele vai ter. E aí, ele vai ganhar 5 camadas de riqueza, depois que ele tacar o rema aí em todo mundo também. Beleza, esse é o primeiro efeito. E caso ele continua estacado aí, ele não perca todas as suas 4 camadas. Fica com 1, 2, 3 ou 4. O inimigo não quer focar no Acheronte. Ele já vai dar 3 ataques independente. Se ele tem 1 riqueza, 10 riquezas, 30 riquezas, ele já vai dar 3 riques no inimigo, por ele ser atrevido de ficar ignorando o nosso Acheronte também. Porém, todavia, caso o inimigo não selecione também o Acheronte para tirar essa postura, ele aplica um buff nos seus aliados. Dois buffs, na verdade, que é resistência a controle, ele dá uma resistência a efeitos, porém somente a controle, que seria congelamento, atordoamento, sono, silêncio, exceto o exílio, que é a Yaku, os canos de dragão marinho. Começa aí com 10% e chega a 30%, e ele também buffa a velocidade da sua equipe, que é pouquinho. mas se tiver velocidade parecida, personagens repetidos do inimigo lá também, ele dá aí 5% e chega a 20%. É fixo esse buff que ele vai aplicar, tanto de velocidade, quanto de resistência a efeitos de controle leve. Vamos dizer que é leve, que não conta aí o exílio. Indo para sua skill 3, toda vez qualquer um de jogar, usar o seu ataque básico, ou usar a sua skill 2, você vai selecionar um inimigo e vai aplicar uma moedinha em cima do inimigo e vai invocar o seu barco, tá certo? Caso chegue a vez desse inimigo e ele não ataque o Acheronte, o Acheronte vai ficar puto da vida e vai atacar o barco naquele inimigo e assim ele vai ter 50% mais acerto de efeito, de status, de atorduar o inimigo, por ele ser atrevido. Interessante para usar contra os suportes, por exemplo. Além disso, ele vai causar um dano que chega de 120% a 300%, conforme o level. Aqui, a chance de acerto de status é de 15% a 50%, aumenta aí conforme você vai subir no level também. Porém, se o inimigo decidir atacar o Acheronte, porque ele está assim, nossa, que cara chato, vai ficar atordoando meus aliados, vai ficar buffando que ele vai ficar rodando o remo, ele tem a opção de atacar o Acheronte e também até cancelar, caso seja um inimigo como o Eder também atacar, também, né? O que acontece? Ele vai ter a sua redução de dano da sua skill 2 e ainda ele vai aplicar mais dois efeitos aqui, caso ele seja atacado, selecionado pelo inimigo, que é, além da redução de dano limitada, até quatro vezes também, ele vai curar a sua equipe que não está funcionando, essa cura começa com 50% e chega a 100% e ele ainda vai ganhar riqueza, vai ganhar camadas de riqueza, começa com 2 e chega a 5 de riqueza toda vez que o inimigo atacar, acelerando o buff, de aumento de dano e velocidade do Acheronte, e quando ele falecer, buffar a sua equipe inteira. Então seria isso aí, o Acheronte, tá certo? Um pouquinho dele, vou mostrar agora pra vocês três replays, duas eu perdi, porque eu usei, tava testando os times mais flopadinho, né? E uma eu já fui já pegar batinha, então bora lá. Começando aqui a nossa primeira lutinha do Acheronte, aqui eu usei a estratégia do buffar com o Lune também, né? Que faz bem pra ele aplicar a queimadura, já que ele ataca em área também, e buffar também o cano. Então peguei um time bem mais suave, o inimigo vem com um time até legal também, bem tanque, com money gold, shiryu, e shum. Buffei ali meu cano, porque o cano do inimigo tem que ser mais forte que o meu, né? Não sei porquê. Então já rebetei ali, já ativei a cura. Ativei o remo, beleza. Selecionei aqui a uxura. Como jogada burra foi, mas é porque eu tava pensando aí do personagem. Eu tinha que selecionar o shum, qualquer shum aqui, por exemplo. E aqui tá as camadas dele. Tava em 3 e ele ganhou mais uma camada, 10 camadas. Foi atacado de novo e ele ganhou mais 5 camadas por causa do level dele. E ele já deu o ataque dele em área porque cancelou o remo dele. Beleza? Repare que quando... Olha onde o nosso amigo tá jogando. Ele é o terceiro a jogar agora. Tá depois do Lune. Ele era um dos últimos. Tá vendo? Aí já ativei aqui o remo novamente. Buffei a minha equipe com velocidade e resistência a controle que não tá servindo pra nada nessa luta, né? Resistência a controle. Fiquei ali no shura. Virou pó e perdi a minha moedinha. Mas o barco tá aqui, ó. Atacou. Ele. Repare que só a saúra que tá curando. Tá vendo? 4 mil. Os inimigos atacam ele e não sai uma cura adicional. Isso aí tá bugadão. Ou eles vão retirar isso do texto dele ou vão acrescentar porque não tá fazendo sentido. Tá no texto do personagem, né? Que ele é um curandeiro. Isso seria muito bacana do Akeronte. Principalmente que ele fica ativando com ataques em área, né? É um shuro. O shuro atacou e ele ia curar também. Não está ativando. Isso é muito pai. Usei meu ataque em área e ninguém atacou a Akeronte. Ele jogou primeiro. Desta vez ele tá com 250 de velocidade a mais. Isso na rodada 3. Então fui tentar eliminar ali os inimigos supertank. O money gold. Aqui não dá pra ver tanto dano dele também por causa que, né? Tem um shunzinho ali dos infernos. Né? Aplicando a cura na hora que ele vai... Como é que se diz isso? Ah, atacou lá o barco. Tá vendo? Nele. Porque ele não atacou o Akeronte. Só que o que que acontece? É... Ele é imune, né? Então não resolve muito, não. E ainda usei meu ataque em área, mas tem o Shiryu ali e tá, assim, nerfadíssimo no dano. Então tomou mais dano ali. Ativei. Ele quando toma dano e ele não tá rodando remo, ele não ganha riqueza, tá? Ele fica só... Ele não tem aí um... Um dia do aniversário da poupança dele. Então não rende nada. A aplicação é errada. Beleza, atacou. Acertou eu ali. Deu ataque, só que tá faltando dano ali, né? Aí vai no Nune. Deu um hit kill aqui. Então essa aqui foi uma luta que durou. Foi uma luta que durou. Foi bem legal essa luta aqui. Olha como ele tá tancando o dano, já que ele tem redução de 50%. Ele tá aumentando o dano dele também. Agora que daria pra ver o dano dele, mas infelizmente ele não vai tancar o próximo ataque do Money Gold. Aí caiu as moedinhas. As moedinhas fazem com que o Nune tenha um aumento de dano também. A gente tá falando do Nune e é um personagem que não tem tanto dano assim. E no 1x1 infelizmente o Money Gold se cura, né? Mas olha o dano que ele foi causar. Perdi o buff, né? Agora o Nune também. E foi isso. E se a gente olhar aqui em dados, o Karol te curou 0%. Tipo, ridículo, né? Vamos pra próxima luta. Nessa segunda luta eu tava assim, gente, o Aquelonte não tá curando. Será que os inimigos tem que selecionar ele mesmo? Aí eu falei, então vamos forçar essa seleção de álbum. Coloquei o Yoga Dourado e lancei o combinho do Shun Divino. E aqui é pra apresentar pra vocês que realmente ele tá bugado ou o texto tá errado ou entendi errado. Pode ter entendido errado também, mas eu acho que não porque tá bem claro no texto mesmo. Não deu ataque básico ali. Esse não é uma formação que eu utilizaria com o Aquelonte eu utilizaria mais uma formação com mais ataques passivos e tal. Então forcei ali ele já tá com 10 camadas os inimigos jogando duas vezes tá gerando camada pra ele deixa eu ver nem gerou ali eu acho gerou né eu vou descer eu gerou 10 ao 5 e a Atena gerou 5 e ele vai ganhar mais camadas agora quando ele for atacado ou quando ele usar o seu ataque em área foi atacado mas ele não ganhou camada nem sei por que se o Shun tá anulando o ganho de camadas dele então já tiramos ali o revive e eu perdi a minha moedinha também a moedinha tá ótima mas na próxima play vai ter ele usando o barco dele tá galera aí o Money Gold fiquei meio traumatizado com o Money Gold nas lutas anteriores quando eu ataquei em área que combina demais com o Aldebaran multiplicando ali o dano ele tá com 20 camadas agora ou seja mais 40% de ataque físico mais 200 de velocidade possivelmente ele deve estar jogando talvez como primeiro na rodada 3 o cara veio contar Natão de novo acertei o barco nele por que que o barco nele foi não entendi se eu não me engano o barco tava no o Odeceus agora eu dei uma esquecida agora mas tipo assim o barco e o cara que não gosta de ser controlado é pai usou ataque em área usei moedinha ali na Marechal agora pra impedir que ela reviva ou caso ela reviva também vida segue já foquei ali na Marechal deu mais um ataque ele não ele não tá ganhando ele não tá ganhando moedinha lá quando ele tá sendo atacado isso é muito pai eu não sei se isso vai ser alterado também nele ou não dele ganhar moedinha na hora que ele ser atacado ou só colocaram um texto lá bem aleatório foi lá o barco na como fala na Marechal porque ela tá com a Saori porém ela resistiu ao atordoamento porque é uma taxa bem baixa 50% então já foquei ali nela mas já perdi uma moedinha que o Kano já falecera arrancou uma vida então como vocês podem ver ele não está curando e se ele estivesse curando mais a minha Saori curando também eu acredito que eu atacaria muito mais porque 400% de cura é um valor bem considerável por rodada tem um Tanato dando ataque em área ali também mas infelizmente ele não está curando eu falei é tá bugado vou soltar o vídeo assim mesmo porque eu não vi ele em momento algum nem assim ele curando sem eu entender porque ele curou entende? se ele estivesse pelo menos curando eu não entendi mas ele que está curando mas ele está curando de forma alguma é selecionando ele é não selecionando ele é perdendo a vez não sei fica só o Remo rodando ele some porque o Remo é tão veloz que ele se esconde atrás do Remo o inimigo não vê que ele está ali é só o Remo se ele quiser sair de fininho ele sai também então ele tancou ali um Tanatão e foi executado e a gente vai ver aqui que novamente atacou as moedinhas lá ele ficou com dano o principal DPS aqui mas zero curas e vamos para a última luta pelo menos mostrando ele vencendo aproveita esse momento que a gente está entrando na última luta pô galera pode deixar aquela moral com seu like a sua inscrição e se possível compartilhar vocês estão ligados isso ajuda muito o Nenzinho aqui e vamos lá falar aí do Acheronte quando vocês veem um pouquinho da play dele eu achei um personagem legal eu não achei ele ruim as impressões foram bem positivas eu não testei muitos times assim que eu falaria nossa ele é OP eu testei ele mais ou menos umas uma hora e meia tá certo para gravar esse vídeo eu testei ele pouco porque eu não sei o tempo hoje que eu vou tem que sair mas no caso o Acheronte eu quero ver ele curando para ver se a cura dele vai ser legal e se realmente vai ajudar aí o Shun-MM uma Saori um Hypnos fazer que o time fique ainda mais tanque porque essa é a estratégia porque quando ele ativa um Rema aqui por exemplo o inimigo não fica motivado a atacar ele às vezes vai querer focar em outro inimigo também só que aí ele sofrendo ataque em área e curando a sua equipe nem que seja um pouquinho só isso vai deixar ele um pouquinho mais chato de se enfrentar saca ele curando toda rodada e isso é o que eu gostaria de ver aí do Acheronte que infelizmente não está acontecendo e o lance dele falecer e dar um ataque final igual ao Aldebaran Divino só que ele vai ser um buff é para a equipe em área então o Tarantão vai ser legal receber um buff o Manigold vai ser legal receber um buff também um Afrodite Divino que já não custa nada ele ser OP demais mas embora esse buff que ele aplica passivamente ao falecer é mais interessante em lutas longas porque na rodada 1 e na rodada 2 ele vai dar muito pouco buff 20% igual ali ele vai dar 20% não sei se esses 20% fariam uma grande diferença mas é ele aqui jogando no time mais roubadinho o Panath e tal ele fica lá rodando seu remo eternamente ele iria ficar curando ele está reduzindo a taxa de controle do inimigo também beleza lembra-se disso também e aumentando um pouquinho da velocidade da sua equipe aí deu mais um ataque causou um dano ali também no inimigo arrancou mais a alma ali também do Tarantão ele com o Debarão Divino por ele ser um ataque em área o inimigo que perdeu a alma toma dupla ataque no corpo e na alma isso é bem legal também já arranquei a alma ali de outro também quer dizer o inimigo que está arrancando a alma né o Debarão não fica com a alma de ninguém não o homem do Tarantos o meu Debarão quer dizer tomou um ataque em área lá do Tarantos com a alma exposta então vida segue e é isso não tem muito mais do que dizer do Acheronte é só mesmo aguardar o conserto dele eu espero que não tira ele do do Elisagrata até ser consertado mas pelo menos é para vocês verem um pouquinho dele aqui só vou encerrar esse assunto para a gente ver os dados do dano dele para ver se ele vai ficar com top dano aqui ele vai disputar contra o Tarantos principal DPS aqui a Seraphina possivelmente ele vai vencer também igual ao Debarão Divino ela já atacou ali o barco mas o inimigo resistiu então tentei congelar ali mais dano aqui eu já sabia que eu ia vencer o inimigo não queria desistir e aí eu fala tá vendo com a Sasha a Sasha já agiliza ele dá ataque básico né e aí ele vai atacar mais então ataque básico deveria mais para a Sasha para ele se fortalecer mais rápido com sua riqueza atordoou olha lá agora atordoou e aí ele perdeu a vez que era para ele ter duas ações né que ele reviveu era para ter duas ações ele finalizou ali então ele ficou aqui como segundo 20% Tarantos aí causou o dobro do dano mas ele ficou como segundo DPS principal então é isso galera esse então foi um pouquinho do Acheronte comenta aí o que você achou dele infelizmente não dá para ver pode ser o máximo dele porque ainda está pendente a aparecer a cura aqui para ver se ela vai ser chata ou não e lembrando que como ele ganha ataque físico com riqueza isso quer dizer que ele aumenta a cura dele também né e infelizmente não dá para a gente ver o desempenho dele com a cura mas vamos ver se vai ser corrigido ou vai tirar do texto mesmo ele não vai ser o curandeiro talvez ele deva ter uma versão 2.0 aí vamos aguardar a próxima segunda-feira mas é isso que eu tenho a dizer para vocês é apresentar o Acheronte espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje se vocês tiverem alguma coisa de dica do Acheronte deixe aí nos comentários a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui a gente se vê no próximo vídeo